Música Uma das igrejas evangélicas mais tradicionais de Murié passa por um período de reestruturação física. Para atender confortavelmente o número de fiéis, a Igreja Metodista Central demoliu o prédio antigo e no local irá construir um moderno templo com capacidade para cerca de 3.500 pessoas. A repórter Daniela Coelho mostra esse projeto. Um novo tempo para a Igreja Metodista Central de Murié. É assim que todos os membros encaram essa nova fase de construção do novo templo que promete ser moderno e aconchegante. A partir do momento que nós chegamos aqui em Murié, já foi colocado para nós o desafio de uma nova construção devido ao número de fiéis. E aí nós fomos procurar saber da igreja o que a igreja gostaria. Então ela gostaria primeiramente da ampliação do tempo. Só que para nós ampliar o templo não era suficiente devido realmente a demanda. Nós estamos com um crescimento agradável que todo líder sonha. A Igreja Metodista existe há mais de 100 anos na cidade e com o crescimento do número de fiéis houve uma necessidade da igreja se adaptar à nova realidade. Nós chegamos à conclusão, junto com a liderança, que o melhor não seria ampliação, mas a construção de um novo templo. Aí nós decidimos a construir um novo templo com um espaço mais adequado para que nós pudéssemos atender todas as faixas etárias da igreja. E também responder alguns desafios do momento. Por exemplo, hoje nós enfrentamos dificuldades com estacionamento, nós enfrentamos dificuldade na questão da sonorização. Então esse projeto, além de trazer a resposta que nós precisamos de adequação para o conforto da membresia da nossa igreja, também solucionar esses problemas. Aí fazer um templo que tenha estacionamento adequado, sonorização adequada, para que nós pudéssemos estar servindo melhor a comunidade. O templo antigo, que já existia há mais de 50 anos, foi demolido para dar lugar a uma revolucionária construção. Serão construídos vários ambientes, entre eles um templo com capacidade para 3.500 pessoas e um espaço educacional. O projeto é constituído a questão do templo e esse templo vai ser bem confortável para atender a juventude. Mas acoplado ao templo que vai acomodar a juventude, nós teremos também um templo para atender só crianças. Mas também teremos um templo para atender idosos e casamentos. Então é uma proposta de uma igreja moderna, de uma igreja que possa estar realmente trazendo a resposta da mudança que toda a sociedade está passando. Então realmente é uma construção ousada, mas uma construção que vai ser o diferencial, não só para a igreja metodista, mas para a cidade no todo. Por ser uma construção ousada e custosa, a previsão é de que a obra fique pronta em 10 anos, já que será necessário todo o apoio da igreja. Devido a essa junção de construir o novo templo e construir o prédio educacional, nós estamos prevendo de 8 a 10 anos de construção, por ser uma obra que inclui desafios da igreja. Não é algo que a gente diz, eu posso construir hoje que eu tenho o suficiente para construir. Não, nós vamos trabalhar com as demandas da igreja, com realmente a contribuição do povo, com o amor da igreja. Então o importante é que nós temos um projeto, um sonho e queremos construir esse sonho. Agora, apesar de ter aí planejado para 8 a 10 anos de construção, se ultrapassar o tempo também não nos incomoda. O importante é que nós estamos seguindo o projeto do nosso sonho. Por enquanto os cultos estão sendo realizados no ginásio poliesportivo da metodista, que foi reformado para comportar os membros da igreja. Então, vamos lá.